Quem chega por último é a mulher do padre. Espera. Um, dois, três e... Oh, mas não falei já! Não, não falei. Não falei. Não falei. Por que não falei? Não, eu não. Eu perdi um negócio. Que negócio? Ai, mas você é tranquila, hein? Não. O Pedro quer botar a mulher. Eu posso ir. Vai. Vai. É o último. Um, dois, três e já! Pedro, é até aqui! Pedro perdeu, Pedro. Uma coisa que você não gosta, gosta de ficar na paz e em concentração. Como que é? Do Karate Kid, de que que você aprendeu? Como que é? Isso parece uma língua que existe. Isso parece uma língua que existe. Chinês, mano! Chinês! Quem é? Quem é? Ui! O carro! Ui! 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 oi galera tudo bem com vocês estamos aqui uma tarde ensolarada hoje está gostoso gente hoje não tá aquele vento chato aqui então está fresquinho sabe não está calor lógico mas está fresquinho está tão frio igual os outros dias pedro está ali com o amiguinho dele o dênis gente ele não é daqui ele é daqui mas fala muito bem e aí dênis como é que vai falar o canal vamos dar uma volta ali cansou oi 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 Então, gente Vamos ali no campo um pouco Eles falam campo, mas é uma quadra Que eles ficam andando de bicicleta Brincando de futebol É a quadra da escola do Pedro Mas é aberta Então as crianças da rua Podem brincar de boa Bom, né? Porque quem que aguenta? A criança dentro de casa Ninguém aguenta, eles mesmo não aguentam, coitadinhos Então eles vêm brincar Só que a quadra tá cheia de gente E eles não vão querer Andar de bicicleta lá E já estão tudo ali fora, gente Ai que dor Eu vi que eu tava com a minha presa Eu vi que eu tô com a minha presa O que foi, filho? Cansou? Cansou, bebê? Vou lá Mãe, mostra a minha escola aqui, olha Aqui é a escola dele, gente Olha Aqui é a escola Aqui é a quadra Só que tá cheio de gente Então Não vai dar pra filmar lá Pra eles andarem lá As criancinhas andam de skate Vai me matar não, né? Não travas Então vai, que eu vou Tchau 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 Olha aqui, pamãe Por que você não quer andar lá? Não Hã? Vergonha Vergonha de quê? Eu sou o único português daqui Você é o único quê? Português daqui Português? Não Português Brasileiro aqui Você é o único brasileiro Sim, eu sou o único brasileiro Então, não é bom? Você é o único daqui, meu filho Não, eu sou o único daqui Só, Pedro É brasileiro daqui do campo E o que que tá indo? Oito, gente, cheiro, ok. Com licença, mãe, que eu vou subir. Vocês vão subir por onde? Por onde? Mas eu vou ficar vendo. Tchau, tchau, tchau. 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 Corre, gordinho. Tchau, tchau. Corre, gordinho. Corre, gordinho. Corre, gordinho. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.